Foram 10 horas de viagem. Ivan embarcou em Vitória pela manhã e desembarcou em Buenos Aires às 9 horas da noite de ontem. Na Argentina, foi transferido de ambulância para um hospital onde está em observação. Foi uma viagem longa. Tivemos duas paradas, uma em São Paulo e outra em Florianópolis, por questões de migração. E agora está rodeado da família, muito mais mimado. Está muito mimado agora. Emmanuel é um dos 10 irmãos de Ivan. Ele acredita que, perto da família, o rapaz possa se recuperar mais rapidamente. A gente aceita a realidade de hoje, mas também não perde a esperança de que ele possa melhorar. Não há previsão de alta, mas a família acredita que, após a compra de equipamentos específicos, Ivan poderá voltar para casa. A transferência de Ivan põe fim à luta da família para que o rapaz retornasse à cidade natal. Ele estava internado no Espírito Santo há cinco meses e o custo do transporte é de 150 mil reais, valor bancado pelo governo argentino. Ivan foi atropelado por este carro na praia da Costa, em Vila Velha. Ele teve traumatismo crâniano. Mais tranquilo pelo irmão estar a poucos quilômetros de distância, Emmanuel afirma que nunca esquecerá da corrente de solidariedade formada a favor do irmão. Eu tenho a segurança de que se a mesma coisa acontecesse em outro lugar do mundo, não seria igual. O povo brasileiro e capixaba é muito bom, muito acolhedor. O povo brasileiro e capixaba é muito bom. O povo brasileiro e capixaba é muito bom.